Não vai deixar de existir Imaginem ouvir isto em 4K, pessoal Com cheiro, vocês vão desmaiar Eu vou começar a cantar vocês Manda um beijinho para o Diogo Barros Diogo, uma beijinha que eu bati a moçoeiro Porque é que você precisa? Olha, este linda, ok Isto não é um dildo Este, este linda Eu acho que este comprei na Vorten Se não me engano Eu disse que não era um dildo Eu disse que não era um dildo, se achas favor Isto parece um gigante, pessoal Onde é que estão as minhas moias? Isto não Não estou a perceber O top da mama é a etiqueta para o lado da outra mama Então, que mama é que fica de lado, linda? Que mama é que fica de fora? É a minha pergunta Deixem-me lá ver o que é isto Parabéns, Noel Quantos anos é que faço? Tens de meter o biquíni por baixo Página 69 Ah, senhora Zanha, por favor Olha, caderneta já em cima da mesa Se achas favor? Aninha, muito fácil de abrir lá para o seu dano A minha malandra Pessoal, o teste é que dia? Olha, Chico Se não sabem que dia que é o teste Vai ser hoje Podem agradecer ao Chico Que o teste matemática vai ser hoje Pronto, parabéns Chico Teste surpresa Como estás, meu amor? Posso ir à casa do banho? Não Freide O senhor Freide Teve 10 minutos Num intervalo para ir à casa do banho Não lhe deu a vontade Ele não lhe vai dar a vontade agora Não, não é? Não podes ir à casa do banho Ei, se eu sou aquela pessoa Mesmo chunga Ninguém pode ir à casa do banho Vai corrigir os TPCs? Ei, ô Gold Quase que me ia esquecer Que havia trabalho de casa Meninos Tudo em cima da mesa Deixa só acabar de comer Não há Meninos, não é? Para comer na sala de aula Que esta javardice Vou tirar a nega Como sempre Pois A senhora não se aplica Matilde Não se aplicou Notou-se claramente Bota que tem Dani Uma amiga Ana Faz anos Podes lhe dar os parabéns Aninha Muitos parabéns minha princesa Espero que tenhas um ótimo dia de aniversário Fim Claro que eu estou a fazer tipo assim Mas isto vai ficar aqui Com uns farrapichos Tipo gigantes Mas pronto Ótimo Gostei Recomendo Recomendo É para meter nos ombros Isto dá para fazer tipo 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 Tars-A Estão a entender? What the fuck is this? Queres um comando para o IGTV da LGA? Ei Comando não é preciso Comando não é preciso Mas tipo Só veem Duvido Duvido Aquilo deve ser tipo Não ganho Tipo olhar para um pá de mamas Não sei Janinha Eu não percebo nada disto Já viste Lupin Vi assim com o olho aberto Todo fechado Tipo na cama Não faço ideia como é que acaba Mas supostamente vi O Rafa veio-me chatear com isso Depois de publicar aquela foto Com as pá Ainda namoras? Não Senhor do Luís Não Eu namoro com Nosso Senhor Jesus Cristo Virei-me para a religião Vou virar freira Daqui a uns dias Vou-me converter E é assim Nosso Senhor Jesus Cristo Salvador É o meu namorado E a gente faz coisas Eróticas A badalhocas À noite Com os terços Mas nem querem saber O João também é o namorado Part-time Mas só aos fins de semana Por isso domingo Ele está aqui Pá João Agora estás bem A que estás aqui Estou melhor Olhem a sério Estou dando trigger Descomunal E a mim Comecei uma unha A sério Só para bem Ah Oh menino Já vem o que é que eu vi hoje Olha foda-se Caguei Olha Deixem lá Deixem lá Olha Ele e dar irmão Thank you Fred É verdade Faz uma pic nova Meninas Eu tenho uma coisa engraçada Para vos mostrar Eu tenho uma coisa engraçada Para vos mostrar Mas é só aqui Eu era para postar Mas não vou postar Vou te encontrar novamente No Norte Encontraste no Norte Gabi What? Eu estive lá Conheces o João Alves Sabe nome não Mas se me deis um bocado Mais informação Sobre de quem é o João Alves Eu talvez chegue lá Se tu achares que o conheço Alessian Silent Silent Não sei Hello Era gozo Eu só estou a ter a certeza Que vocês estão a perceber Que é gozo Ok Um bufo Um bufo Eu quando já estou pró Ei quero ver se consigo Irregar aqui a palmeira Meninos Já consigo irregar a palmeira Estou um bocado mal Vai Um Pare de se reencar Vai Não vou olhar Para o que vocês estão a escrever O que é? Oh my god Eu acho que isso vai vir a palmeira Eu acho que isso vai vir a palmeira Jornal 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 Obrigado.